Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o jogo do Demur, ou para a lua E acredito que estamos na reta final aqui Vou carregar aqui Bom pessoal, estou assistindo tudo para apenhar, para não deixar faltar algum vídeo Entenderam? Para a próxima lembrança aqui, tirar essa seta aqui do caminho, porque os outros vídeos ficam com a seta Eu não estou falando que estou muito tempo sem postar um vídeo, não estou conseguindo Colocar no vídeo certo Um festival? E tanto hein? Vamos dar uma volta? Que tal eu dar uma volta enquanto você espera aqui? Que tal continuarmos falando em forma de perguntar pela próxima hora? Chega de papo, vamos logo Ah, você estragou tudo A menina correndo Então é um parque de diversões né Frutas, frutas frescas Maçã, laranja e tomate temos todo Espera aí Espera aí Tomates não são frutas São sim São os ovários da planta e guardam as sementes Isso é uma fruta Tá Mas Tomates A gente não chama eles de frutas Ah, é Boa de falar A gente quem? Eu por acaso faço parte de um grupo de culinária tá? Alguns de nós Alguns de nós leva isso bem a sério Vamos lá Opa Vocês vão lá Que fica bloqueando a gente Mas eu não quero esse brinquedo de idiota Eu quero o trem Esse era o nosso último trem Você quer trocar sua opinião pelo ursinho? Não Eu só quero o trem Vamos Jon Não vai chorar aqui O Jay ganhou merecidamente não foi? Mas eu também ganhei Ele só foi o primeiro Não faz mal Eu deixo você brincar com ele Viu como seu irmão é bonzinho Jon? Muito bem Muito bem bolinhos Não vamos ocupar a barraca Bolinhos? Venham Vamos ver o que tem ali Eu não sou um bolinho Que raio chama ele de bolinho Quer saber? A partir de agora eu só vou te chamar de bolinho Eu pego pra ver Deixa eu ver Deixa eu ver É o cara do barraca Ah sim Vejo riquezas imensas no futuro de vocês Esse aqui pode se tornar um advogado E esse outro um médico Minha nossa Vem, os dois vão ganhar doces Ei, ei, ei E eu ganho o que? Deixa eu ver Você ganha um calote Ó Ó, tem uma esfera Ó, uma marreta no chão Um martelo, né Não conversa com ninguém aqui Bacana esse cenário, velho Mas... Vê que eu tenho que procurar as esferas aqui E aqui é três conectores Tipo, é maior pra ele prosseguir Ah, que beleza Vou procurar mais que três conectores Onde eu vou procurar os conectores? Deixa eu ver, ó Nem vem, não vou falar com ela Ó, é ela? Parece que era ele Sorte ou azar Vou me ferrar de qualquer jeito Ah, parece que se viu Vamos, Kainha falando Deixa eu ver isso Deixa eu conversar com os ursinhos aqui Conversar com os ursinhos Foi dureza Olha, não é um... Acerta a marmota? Como é que é? Acerta a marmota Você pega a marreta E acerta as marmotas Não é maltrato... É, não é maltrato... Maltrato de animais? São marmotas falsas, cabeção As pessoas aliviam o stress assim antes de inversões do FPS Que primitivo É, é de raiz O tio leu sobre isso Minha avó era um fã Quer brigar? Para vencer Para vencer Basta acertar todas as suas cabeças Sim, 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 sim. Hummmm... Assim, né? ... Usou o mouse Vai 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 Banda é sólar. Deixe-me ver com a ferramagem. O que é isso? O que é a gente? vai certo é isso aqui meu deus o lag maldito vai se está parecendo os diglet velho não é marmota a equipe de clipe 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 tempo esgotado vejamos no total de cunha singhau que surgiu você bateu 46 vezes e acertou 44 pancadas é uma taxa de acertar 97% isso é o seu novo recorde a maestria ótimo agora tem que achar uma terceira aqui né seja bem vindo e veja a menor roda gigante do mundo podemos andar nela claro que não ao menos funciona claro que não parece que alguém colocou é colocado no moinho d'água não sei não quero saber a beleza mas não espera vamos procurar as esferas do johnny era isso mesmo que eu tava cantando outra vez ok pode ser legal dá deu dar a assim a o parquinho aqui a textil d'água já opa mais um e se vai dar um coral ou canta aí não tá olhou a família john e joey eu nunca vou te entender joey como você suporta o gosto dessas coisas tirar certo caminho elas são tão azidas e nojentas às vezes é incrível se você quiser experimentar eu nem gosto de azeitonas normais você deveria experimentar pelo menos uma john e quem sabe talvez você goste é vai lá joey força chega já terminei posso ir brincar pode mas só nos pegados e nem um centímetro fora dele larga essa sacola eu guardei lá pra você não é minha eu ganhei beleza não tá só a aceitona em conserva adicionada beleza cadê o beleza onde que eu vou é na aceitona não segura o joey ou johnny né vamos ver aqui ah lag faz assim não Obedeceu direitinho A mãe Hein? Toim, toim Volta aqui, Johnny Obedece só, mãe O que foi, menino? Cheguei, o que esse menino quer agora? Ah, que beleza, hein? Uau Deixa eu ver, é a lua? Nossa É, tudo bem Ele saiu da trilha e encontrou um lugar legal Mas vamos ser sinceros Ele podia muito bem ter se devorado por um bando de tigres Tigres não andam em bando, seu idiota Foi só maneiro de te dizer Sabia que quando eu era criança Meu avô me levar para ver as estrelas todo ano? Ah, é? A gente ia para uma montanha fora da cidade A mesma todo ano E ficávamos olhando as estrelas até o amanhecer Ou melhor, eu olhava na maior parte Ele só levava o telescópio para mim É claro Mas o problema é que minha mãe não me deixava ficar acordada até tarde O avô sempre dizia para ela que íamos acampar E escondia o telescópio dentro do carro Até aí tudo bem Mas quando eu voltava na manhã seguinte Eu tinha que fingir que tinha dormido Resumindo Essa é a história de como começou meu vício por cafeína Ai, ai Você é terrível Eu sei Ai, mas É uma pena Todas essas memórias bonitas Perdidas e nunca encontradas E vai saber quantas outras como está Bem, é como você diz Viver de momento em momento certo Exato Api Eu disse que tinha aqui um bando de tigres aqui O que será, hein? Deixa eu Eu imagino o que que seja Mas não vou falar Esperar aparecer Hum Era isso mesmo que eu estava imaginando Olá Olá Uhum Espera, não vai embora Eu me chamo Johnny E você? Você? Você está no meu lugar? Você está no meu lugar Esse é o lugar? Ah Desculpa Eu não Eu não quis tomar ele tudo pra mim Hum Quer se sentar? E aqui para não olhar as estrelas Minha voz me Você vem Você vem? Hum 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 Nossa, a parte está bem demorada. Vamos mostrar a vegetação. Ó, essas cenas do Turdemon é clássica, né, que eu vejo na internet. Olha só para estrelas. Você sabia que tinha tantas luzes no céu? Sim. Ah, hum, eu também. Nossa. Você disse que este era seu lugar, né? Sou adorante do festival. Eu gosto de multidões. Nem eu. Hum, então você ainda também disse seu nome. Eu vou dizer que todo mundo ri dele na escola. Por quê? Dizem que dá vontade de ir no banheiro. Ah, ok, então. Bom, o que pode ser pior que Johnny? Quer dizer, eu me entendi. Praticamente todo mundo se chama Johnny. Até na Índia. Provavelmente. Ó, minha voz militar. E qual o problema? Hein? Qual o problema de ter um nome igual de todo mundo? É... É sem graça. Eu acho. Tipo, se todo mundo tem ele, não dá para que ter. Ai, ai. Eu não cheguei ruim. Voce de menino, meu. Só uma vez. Tem o mesmo nome que todo mundo também tem. Eu como aquelas luzes no céu. Todas parecem iguais daqui, mas isso não faz a menos... A faz menos bonitas. É... Talvez. Eu talvez. O que você acha que são as estrelas lá em cima, afinal? Ahem. Meu pai disse que são os gigantes e cadê essa esfera de gás? Ah, certeza que ele inventou isso. Por que ele mentira ele para mim? Ahem. Porque, céu com mulher, isso é o que os adultos fazem. Eles inventam coisas. Papai Noel, banho da Páscoa, cangurus, política honesto, essas coisas. Ai. Ai... Tch, tch, tch. 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 Nossa, minha dublagem aqui está... Você já fez um coelho de Páscoa com as estrelas? Hum? Tipo uma constelação? Sim! Ah, de outra coisa já! Nunca tem de mais vida de um coelho! Já vou ser essa mesmo, o que tá fazendo? Quer fazer uma? Quero! Vamos fazer a melhor constelação de todas! Vamos ver quem faz uma primeira! Tá, a gente começa nos três! Um, dois, três! É, vá! Achei! Hã? Onde? No céu! Tá, mas onde no céu? Pense grande! Hum... É! Mas que todas as outras! Não sei! Peraí! Tá falando da luz? Peraí, esperaí! Encontrei! Me fala, bom, o que você tá vendo? Ali, não é? Entre as duas oreiras e a cabeça! O que mais? O que mais? Ah! E ali, estão os dois pés! Isso! E o que mais? E... E... E a lua? É a lua! É a lua! E a... Não, e a lua... A lua é o... O barrigão dele! Nossa! Pensei que era um olho! Ó, desenhando o coelho! Ah, é por isso que a Raive falava que negócio do, digamos... O que mais? Que coelhos parecem e tal! Então, o que você acha que são, na verdade? Digo, as estrelas! Eu... Nunca contei pra ninguém mais! Sempre pensei que fossem faróis! Milhões de faróis, presos no fundo do céu! Uau, deve ser uma festa lá em cima! Mas não é! Eles conseguem ver todos os outros faróis de onde estão e querem falar com eles! Mas não conseguem, porque estão distantes demais para escutarem o que os outros estão falando! Só que o que pode fazer é brilhar suas luzes à distância! E é isso que eles fazem! Eles brilham suas luzes para outros faróis e para mim! Por que para você? Porque um dia, seria amigo de um deles! Hum... Essa sacola, o que tem nela? Ah, eu brinquei no acerto de a marmota! Você já brincou nele? Eu tentei! Mas o Tom não se dá pra nada! O que você ganhou? Eu ganhei uma coisa! Eu não sei exatamente o que é! É o Ruin Torrinco, será? Ah, eu não sabia! É bom tipo, estrente para o Castor! Posso ver? É tão esquisito! Queria poder ganhar um pra mim! Johnny! Vixe, é minha mãe chamando! Aqui! Quer saber, pode ficar! É seu! Meu! É, posso ganhar outro! Eu quero acabar, mas sou um fero naquele jogo! Você, volta aqui, ano que vem? Volto! E você? 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 Não sei se esquecer ou se perder! Aí é só a gente se encontrando na lua, boba! Bem na barriga do coelho! Johnny! Já vai! Ah, eu esqueci meu futebol para essa cola! Você disse que ele está parando, né? Talvez ajude! Ah, agora faz tudo sentido, né? O Ruin Torrinco, a lua, os coelhos... Encontrando a lua! Por isso que dá tanto que ele ir para a lua! Se eles se perdessem... Espera, isso quer dizer? Vai dizer que ainda não tinha sacado! E aqui estava eu esperando a história inspiradora de um sonho de infância. E ele vai até imaginar que uma garota surgiria para transformar tudo em uma novela. Acho que agora, sabemos o que é preciso para enviá-la para a lua. Peraí, você não vai realmente fazer isso? Vai? É o nosso trabalho, Ney! Fomos contratados para isso! Droga, Eva! Espera! Eva! 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 E aí! E aí? E aí? E aí? O vídeo tá grande, pessoal! Chega, dá algum jeito de parar, né? Eu sei por que você está aqui. Dotação lua adicionada. Gente, eu acho que vou... Para aqui. O vídeo já está grande aqui. Só vou salvar aqui primeiro. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou a maior parte lá no parque. Pessoal, antes de tudo. Deixa um comentário o que vocês estão achando. Se vocês conseguem colocar comentário. Porque depois da atualização do YouTube. Está difícil mesmo para o pessoal postar alguma coisa. Bom pessoal. Clica aí em gostei. Dá um joinha para ajudar esse vídeo aqui. E se inscreve no meu canal para ver os outros jogos também. E continue. Porque todo mundo imagina que está quase no fim. Bom. E fica com Deus então. Um abração. Fui.